E eu concordo com uma sensação estranha. A única coisa que eu me lembro é a imagem de uma igreja queimada. Filho, primeiro não me chama mais de Doutor Isidoro. Eu sou um mendigo que dorme aqui na sarjeta. Não sinto como uma ameaça, mas como uma salvação. Por trás de cada aparente doença, o que havia era culpa, o que havia era remorso, o que havia era pecado. Eu nunca fui tão feliz com alguém. Por que você não vai morar comigo? Olha, João, esse plano aqui é muito importante pra mim. Quer dizer que eu não posso mais namorar só por causa de um sequestro? Só por causa de um sequestro? Quem é que tá aí contigo? Como é que você sabe que tem alguém aqui comigo? Você tem que procurar dentro de você, fora não adianta, só tem merda, esgoto. Você interferiu, você não podia ter feito isso. Nos anos 60, o Tico participou de um sequestro, quer dizer, de uma tentativa de sequestro, porque deu tudo errado. Chega de manipulação! Chega de mentiras! Tava vendo vocês ensaiarem, gente? Que isso? Vocês estão ridículos. O que é que você entende do socialismo, hein? Você já leu Marx? Já leu o Capital? Você já leu o Capital? Toda quinta-feira ele baixa num boteco aí da Augusta. A gente vai conseguir essa arma de qualquer jeito. O que é isso? Cadê o documento? Não, 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 não! Isso daqui é um abrigo pra moradores de rua do nosso município. Correu um terrível engano. Nós não somos maravilhos de rua. Você quer explicação mesmo? Cara, essa boca antes que eu te apague. O eixo da terra está verticalizando! Americano de merda. Hã? Putain merda! Americano não! Eu sou francês! Eu sou um babaca. Ó, a sincronicidade, ó. É nisso que eu acredito, ó. Não adianta você se embranhar, se enfronhar naquela floresta pra buscar paz. Você pode encontrar dentro de você, no meio de uma multidão, multidão histérica, gritando. O eixo da terra está aqui, no meio de uma multidão.